Estamos aqui em Jaraguá do Sul Viemos na Cachoeira do... como é que é o nome? Do Molha Molha Do Molha Mas hoje como é domingo Mas hoje como é domingo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Boa tarde Pai, leva lá no colo É uma descida muito íngreme Pela aí Não Vamos lá olhar Vamos lá, calma Vai devagar Tá, vamos deixar ela cheirar primeiro Podemos ir? Vamos? Vamos Ai, eu já caí Ainda por aí, né? O que é a cidade que vai ficar linda? O que é a cidade que vai ficar? O que é a cidade que vai ficar? Cuida! Senta qualquer coisa! Fica aí! Fica aí! Pode se molhar, neném! Ai, que delícia! Oi! Oi, neném da mãe! Quer ir lá? Vamos! Neném! Cai na água! Neném, você cai na água! Cai aqui! Cai na água! 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 Isso que ele tava querendo já quase desistir de vir aqui, né? Isso porque o Johnny tava quase desistindo de vir aqui, né? Não, pra cachoeira. Agora não quer sair. Não, pra cachoeira. Aí agora eu queria sair de nós. E tu tava quase desistindo de vir aqui tomar banho. E agora não sai mais da água. É, tá bom. É, né? Tem que fazer mais desprecheio. Tá, não sei. Falei que a gente tem que desprecheio. Não, mas aí, perchei que tá lá fazendo o que. Tá, só que ele é mais pesado, né? É, ele vai desprecheio lá tudo aqui. É. Ele vai desprecheio que eu costumo isso. É, ele vai desprecheio. É, ele vai desprecheio. Não, pra pedir que tu calça. Pô, mas você tá pra dele é desprecheio. Ah, eu vou desprecheio. É, ele vai desprecheio. A gente é, ele vai desprecheio. A gente é, ele vai desprecheio. Não, não. Tem que ir pra lá? Que a noite sai faísca, quando eu vou pegar a coberta, alguma coisa assim. Pô, eu venho muito só aqui. É porque a gente não coloca o pé na terra? É, não. Eu tô ficando carregado. Pô, eu viro só aqui. É um time-lapse, tá? É, aceleradinho. Então, não vai ficar gravando tanto. Vamos falar de molhar mais um pouco. E aí, depois a gente vai ver que a gente vai desprecheio. Ah, ô. Aí, eu vi o primeiro, né? Fala que a gente tem que ter um pouquinho de risco. Sim. É, depende. Porque é necessário, tá? É. Neném! Neném! Eu tava ficando sozinha ali embaixo também. É. Eu tô ficando sozinha ali embaixo também. Olha ali pro papi. Cadê o papi? Oi, neném. Ai, eu vi que vai boi. Oi. Oi, oi, oi. Fala, oi, papi. Oi. Vamos? Vamos pro carro? Tira uma... Tira uma de... Tira uma de asilos. Tira uma de asilos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, valeu a pena? Valeu. E tu, Milka? Gostou? Conta aí. Quem trouxe a gente foi a Josi. Josiane. Liéz de Puff. Essa aqui, pra quem não sabe, é minha irmã. Primeira vez que ela vai aparecer aí. A gente tá aqui em Jaraguá do Sul. Viemos na cachoeira do, como é que é o nome? Do Molha. Do Molha. Do Molha. Mas, hoje como é domingo, tá socado. Bom que a gente conseguiu um lugar ali onde não tinha ninguém. Tu filmou um pouco, né? E agora vamos voltar que a Josi fez um café pra gente. Vamos pra casa dela agora. Tu é bobo, né? Ai, gente. Você imagina ela? E aí, você vai ficar assim, né? Não, eu também. Mas, pode, você passa com os olhos. Não, eu tenho que ficar com isso. Quero, meu. Eu quero fazer um chifre. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto